Olá! Seja muito bem-vindo ao canal, meu nome é Deis Baltazar e hoje a gente está fazendo um curso de produção musical aqui e a gente já viu um DAW no vídeo anterior, eu vou te mostrar um outro DAW, o Audacity, nesse vídeo. A ideia é você olhar um pouquinho como é cada um deles, para você optar por um deles e depois eu escolho um e continuo o curso usando um deles e vou mostrando um pouco as diferenças entre eles. Então a gente vai ver um DAW chamado Audacity neste vídeo, seja muito bem-vindo, se você quer novo no canal não esquece, se inscreva, clique no botão inscreva-se, dá uma olhada no seu sininho, está marcado com dois tracinhos em cima para você receber os novos vídeos do canal, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas. Então vamos lá, vamos ver esse DAW chamado Audacity, vamos lá para a tela, a gente já vai ver isso agora mesmo, vamos lá, só abrir ele aqui e a gente já começa. Para a tela, Audacity, A-U-D-I-C-I-T-I-C-I-T-Y, o Audacity é um software livre de edição de áudio digital disponível para os principalmente nas plataformas Windows, Linux e Mac, então é um software que você pode usar em qualquer plataforma e ainda outros sistemas operacionais, o código fonte do Audacity sabe sobre licença GNU, então é um código fonte aberto, vamos ler, dar uma olhada então, Audacity, A-U-D-A-C-I-T-I-Y, bom, a gente vai aqui no audacityteam.org, é o site dele, esse é o site do Audacity, audacityteam.org, Então você vem aqui, código livre aberto, multiplataforma, legal, então vamos dar o download, depois eu vou fazer um pequeno curso no canal só de Audacity, com todos os detalhes, aqui é mais para a gente começar, então, download, clique no download, você escolhe, no caso, Windows ou Mac ou Linux, no meu caso eu estou usando Mac de fundo, você pega do Windows, basicamente é o mesmo processo, você vai, depois eu vou mostrar, e tudo isso, depois de um pequeno curso, aqui é só para a gente começar, então aqui você vai ver, download, aqui ele vai te falar o que é recomendável, você dá download, clica aqui no arquivo, na página, a partir desse momento, ele vai te dar as opções aqui, no meu caso específico, Mac, selecionado, e ele já vai te dar algumas informações aqui, e já vai começar o download do arquivo, tá, só um segundinho, já fazemos o download, aqui, descrição, tal, 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 donate, e o download, aqui os arquivos de signature dele, tá, vou voltar só mais um minutinho, rapidão, tá, é, aqui ó, DMG file, launch, é, aqui ó, só dá uma olhada se tem alguma coisa, é, isso aqui mesmo, tá, você vem aqui, ó, recomendado, arquivo, aqui, download, clica aqui, prontinho, então ele está fazendo download 36.2 MB, tá, terminando o download, vamos fazer a instalação do Audacity, tá, ó, a instalação, tá, no Windows ele vai ter um passo, no Mac você simplesmente arrasta para o seu applications, tá, prontinho, instalado, ele já vai estar disponível, tanto aqui no Finder Applications, tá, quanto através do menu do Mac, ó, Launchpad, você vai procurar aqui, Audacity, ele já está aqui, ó, tá, clica nele e abre, abrindo o Audacity, tá, a vantagem do, falar um pouquinho do Audacity, enquanto ele abre, só para, para um pouquinho mais, para a gente conhecer um pouquinho mais, ó, ó, estou dando abrir, tá, trazendo um pouquinho mais de informações para vocês, tá, o Audacity tem um software livre de edição de áudio digital, disponível principalmente para a plataforma Windows, Linux e Mac, como a gente falou, tá, o Audacity começou em 1989, é, quando o Dominic Mazzoni Roger de Dunberg, na Universidade do Americano de Carnegie Mellon University, Audacity foi lançado em 2000, tá, aqui um pouquinho da cara dele, tá, é muito popular entre edição de áudio e podcaster, então você que precisa editar um áudio rápido, é uma boa opção também, tá, tirar ruído de áudio, tá, vou falar só para mostrar um pouquinho sobre ele, é isso daqui, ó, recursos que ele tem, tá, ele inclui importação e exportação de sons, edição simplificada, cortar, copiar, colar e apagar som, desfazer limitados para qualquer passo, mixagem, múltiplas faixas, a gente já vai ver no vídeo, efeitos digitais e som, plugins de efeito, tá, é, edição e amplitude sonora, formato de envelope, remoção de ruído, suporte ao modo multicanal, tem bastante opção, trabalho até 96 kHz, tá, 24 bits também, é fácil de usar, remoção, tem compressor, equalizador, tudo isso, tá, então tem vários idiomas também, então é por isso que a gente começa pelo Audacity agora, vê, tá, vamos falar um pouquinho dele, aí é legal porque eu vou trazendo para vocês sempre o conceito do áudio, tá, no curso também, então, Audacity, abrimos ele, tá, Audacity 232, ele vai te dar um quick help online, tudo isso, tá, depois no curso de Audacity a gente vai ver todos esses detalhes, bom, aqui se abriu, tá, vou falar um pouquinho da interface dele para vocês, é, tô colocando em tela cheia, tá, para a gente, não, vou deixar normal para a gente ficar melhor, porque dá para ver o menu, então, primeira coisa, você vai ter aqui em cima o menu, tá, Audacity sobre o Audacity, tá, você vai ver informações de quem desenvolveu e tal, daí você vai aqui ter preferências, toda a configuração vai estar nesse ponto, tá, então você vai ter as configurações, depois a gente vai entrar um pouquinho mais nisso, tá, arquivo, novo arquivo, abrir, salvar, fechar, exportar ou importar, tá, se você quiser importar um áudio, você pode importar através aqui o mídia, por exemplo, tá, edição, você vai ter todas as opções de edição aqui, seleção, você pode selecionar trilha, pedaço do áudio, view, tá, tem algumas opções de view, depois a gente vai vendo, transporte, trilhas, opções de geração do áudio, tá, efeitos, analisadores, tools, tá, aqui, e o window, tá, então temos essas opções, se você quiser, ó, system preference, aqui, ó, eu estou entrando aqui, então, no Audacity, eu estou entrando em Audacity, preference, tá, você entra em preferências, olha, interessante, você vai tendo vários, ó, playback, record, interface, tá vendo, ó, sistema de interface, trilha, exportar, projeto, bibliotecas, diretórios, efeitos, teclado, módulo, tá, tudo aqui, tá, tudo que você precisar, tem, ó, playback, gravando, qualidade do áudio que você está gravando, tá, mas que não se preocupe, agora, aqui é legal, idioma do sistema, tá, se você quiser, se não ler inglês, você pode colocar em português o Brasil, ó, essa é a vantagem do, uma coisa legal, então, tá vendo, estamos em português com ele, tá, legal, então, eu vou deixar de mostrar em português, depois você pode usar em inglês ou em português, legal, então, vamos lá, falar um pouquinho da interface, é isso que eu queria dizer para você, todo o DAW, a maioria deles vai trazer as mesmas opções na interface, tá, porque o DAW é baseado numa gravação em fita, uma gravação antiga, então, todos vão ter um conceito de trilhas, tá, de áudio, exemplo, antigamente, quando se gravava numa fita, de, uma, uma fita, como funcionava, eu vou até mostrar para vocês, para ilustrar um pouco mais, ó, é, gravação, fita, áudio, olha só, mostrar para vocês um pouquinho, é, começar a ver um pouquinho da história do áudio, tá, quando se gravava, é, em estúdio, antigamente, se gravava nesses rolos de fita, tá, gravadores de fita analógico, olha só, esse é um exemplo dele, tá vendo, um gravador de fita analógico, tá, é, pegar mais, para a gente ver, gravador de fita analógico, depois eu vou entrando em vídeos específicos, eu quero só mostrar para vocês, isso daqui é um exemplo de um gravador de fita analógico, tá, como funcionava, tá vendo essas duas, esses dois rolos de fita, ele era colocado nesse gravador, tá, e nesse rolo, normalmente, tinham quatro trilhas, dezesseis trilhas, trinta e duas trilhas, esse é um Tascan, tá, é um exemplo, ó, esse são dezesseis trilhas, tá vendo, cada, cada indicador aqui, ó, é, é, é de uma das trilhas, tá vendo, gravador de fita analógico, multipista, dezesseis canais, tá, então você tinha uma trilha com dezesseis locais de gravação, e eles andavam juntos, tá, esses dezesseis, se soltava, gravava no primeiro, soltava para ouvir o primeiro, gravava no segundo, soltava para ouvir o primeiro e o segundo gravava no terceiro, tá, ou gravava simultaneamente nos dezesseis, eram dezesseis gravadores e dezesseis leitores de fita, esse de cima, ó, ele já tem, ó, um, dois, oito, dezesseis, vinte e quatro pistas, tá vendo, conforme vai ficando mais caro, você tem mais pistas, olha só, esses são os gravadores antigos de áudio, tá, então a gente começa a colocar um pouquinho de conceito de áudio também para vocês, tá, legal, então esses gravadores tem vários modelos, vários fabricantes, mas no início do áudio, o áudio era gravado assim, tá, perfeito, quando a gente volta em 1960, o áudio, inclusive, era gravado mono, tá, não estéreo, tá, são vários tipos de gravadores de fita, esse daqui, ó, por exemplo, ele tem trinta, é, vinte e quatro canais de áudio, tá, quanto mais canais, mais caro era o gravador, mais caro era a fita, mais, mais possibilidade você tinha, perfeito, então vamos voltar agora para o Audacity, aqui que nos interessa, tá, no Audacity, é, todo o DAO vai ter esse conceito, tá, isso não mudou na história do áudio, agora tá digital, antigamente era analógico, o áudio era analógico, agora o áudio é digital, perfeito, então vamos lá, então esse conceito é muito importante para a gente nesse momento, tá, é, quando você vem aqui, por exemplo, ó, eu vou, eu vou, é, como ele tá genérico, aqui vai, tá em português, fica estranho um pouquinho para mim, eu vou voltar ele em inglês, para a gente, depois vocês mudam o português, porque ficou, quem usa mais em inglês, é, é estranho, é, é, vir em português, mas aqui você pode alterar à vontade, tá, então eu vou usar o inglês, que é melhor para referência, depois vocês alterem para português, tá, então, inglês aqui, italiano, deixa eu ver, o inglês aqui, ó, tá como o inglês, tá, aqui, ó, então, perfeito, você vem aqui, ó, então você vem em tracks, trilhas, tá, por isso que é estranho localizar, adicionar nova trilha, então, a trilha, você tá adicionando, é, como se fosse uma fita, você tá inserendo, falando que você vai ter uma fita de várias trilhas, tá, você vai ampliando, no caso, antigamente, você comprava aquele gravador de 24, ou 16, ou de 8, custava um preço, tá, diferente, e você tinha que comprar a fita e guardar essa fita, aqui não, aqui tá tudo digital, então, no seu próprio micro, você vai gravar, você pode colocar uma trilha mono, tá, mono, pra que você vai usar? Pra voz, pra contrabaixo, ok, você pode colocar uma trilha estéreo, estéreo quando você quer captar um áudio ambiente, tá, alguma coisa que você vai, é, captar com dois microfones, captar com alguma coisa estéreo, tá, você vai colocar um label, um time, então, eu tô colocando uma trilha mono, tá, pra gravação de voz, repare o que acontece, toda vez que você insere uma trilha, você insere outra, tá, de novo, ó, a mono track, são duas trilhas, tá, então, na trilha aqui, você vai ter, aqui em cima, é um medidor de tempo, tá, você vai ter um primeiro frame, um segundo frame, tá, um terceiro frame, aqui começa, zero, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, são vários frames que você vai ter ali, tá, como se fosse um vídeo mesmo, você tem pedaços do áudio ali, e aqui é a trilha que você vai ter, então, quando você considera uma fita, tá, eu vou voltar aqui pro conceito da fita, quando você vê essa fita aqui, quando você olha, o tempo é a posição que essa fita tá andando aqui nesse cabeçote, ok, e a trilha, você vê que tá em cima, abaixo, tem 24, é, tá vendo que tá bem grossa, grossa a fita, tá, ó, são vários tipos de fitas diferentes, essa 16, tá vendo, ela é mais fininha aqui, então, você tá inserindo trilhas no seu áudio, tá, legal, então, vamos lá, começando, então, o que que eu faço? Sempre você vai ter no seu DAW, esse tipo de controle aqui em cima, tá, você vai ter um botão de pause, pausar, um play, um stop, voltar e continuar, tá, e um rec, ok, quando você vai gravar alguma coisa, você tem que sempre habilitar o record enable, é o botão rec mesmo, então, ó, apertei ele, a partir desse momento, tá, ele tá querendo acessar meu microfone, eu vou dar ok, ainda não configurei nada, stop, tá, eu vou voltar aqui, agora, a primeira coisa que eu vou fazer, eu tenho um microfone aqui que eu já trouxe, deixei montado ele, só eu vou ligar minha interface, aqui, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho sobre isso, tá, é, sempre quando você vai gravar algum áudio, a primeira coisa é, qual é a sua fonte de captação do áudio, tá, perfeito, então, você pode ter uma interface, você vai ter uma interface de áudio aí, o seu computador, o microfone, alguma coisa, ou o próprio microfone do computador, tá, então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou configurar o Audacity, tá, pra ele usar a minha interface, eu tenho uma interface Apollo, eu venho aqui em devices, normalmente, ó, core áudio, tá vendo, eu quero que ele, que ele encontre a minha interface, tá, vou fechar o lógico, o lógico que tá, tá aberto, vou fechar ele aqui, só um segundinho, pra não ficar com dois da aula aberta ao mesmo tempo. Então, aqui, ó, ele já detectou que a minha interface já tá ligada, eu venho aqui, ó, preferências, no seu caso, já deve estar configurado pro seu micro, tá, device, tá, aqui, ó, e eu vou colocar o core áudio, tá, que é o meu built-in output, ok, eu vou até fazer uma coisa, eu vou só sair e abrir de novo, Então, eu tenho aqui, eu vou inserir duas trilhas, Então, a partir daqui, ó, eu vou ter, é, a partir daqui, eu tenho o tipo de microfone que eu tô usando, tá, core áudio e o universal Apollo, então, a partir desse momento, eu quero usar este microfone que eu tenho aqui, ó, Alô, som, A, A, Alô, tá, aqui ele vai te dar o tipo de gravação, eu quero gravar o canal 1 dele, tá, É, built-in aqui também, a saída, eu vou colocar ele na placa, pronto, o que acontece aqui? Então, eu já preparei pra eu gravar aqui, tá, Alô, som, tá, ok? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa primeira trilha de áudio, ela tá com o audio track, tá vendo, ó, Sempre o áudio, ele vai gravar em alguns formatos, os principais são o Wave, ASF, tem os principais que você vai encontrar, tá, No caso, eu vou gravar em Wave, forma de onda, perfeito, e vou habilitar essa trilha aqui pra gravação, tá, Então, eu venho, é, só selecionar ela aqui, e tô, ela tá, quero habilitá-la para gravação, Então, você vai ter o botão Mute, Solo, tá, e aqui a seleção da trilha, tá, Então, vamos lá, gravando. Alô, testando o áudio, teste, áudio. Então, ali em cima, você vê que na hora de gravação, ele já colocou o monitoramento aqui pra mim, tá, E essa é a trilha, ó, 44 mono, agora eu quero gravar nessa, selecionando essa pra gravação, tá, Ele sempre vai gravar na selecionada, nesse caso específico, ó, vamos ver aqui agora, Eu vou tocar, ah, o que eu já gravei, eu vou voltar aqui e tocar, tá, Alô, testando o áudio, teste. Legal, e agora eu vou gravar, enquanto eu gravo esse, eu vou gravar um novo aqui em cima, Teste de áudio 2, teste de áudio. Então, eu tenho duas vozes, tá, eu tenho a primeira e a segunda, vamos tocar as duas juntas pra gente ver agora. Teste de áudio 2, teste de áudio. Perfeito? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou ensinar algumas coisas, todo DAW vai ter pra vocês. Eu tô sempre passando no genérico, depois a gente vai ver em cada um dos DAWs, como fazer a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, eu quero primeiro colocar essa primeira muda, as duas mudas, tá? Eu quero colocar mute, pra ele não tocar nada. Então, vamos lá, eu vou tocar a mesma coisa agora, com as duas mudas, então... Nenhum som, perfeito? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, essa deixar não mutada, tá? Tá vendo que quando eu coloco muda, ele muda a cor aqui, ó, mute, tá? Eu quero deixar ela não mutada e vou tocar só a primeira. Teste de áudio 2, teste de áudio. Perfeito? Pegou um pouquinho, né, essa trilha, como tá aberta a minha gravação, pegou um pouquinho ainda do outro som, né? Então, o que eu vou fazer? Esse solo, esse botão solo, é quando você tem as duas trilhas e você quer solar apenas uma, tá? Eu quero somente tocar ela de baixo, então eu clico solo nela, só vale a de baixo. A partir desse momento... Alô, testando o áudio, teste áudio. Legal? Então, o que a gente tá vendo até agora? A gente vê os menus que você tem no áudio, o conceito de trilha, ok? Tá vendo que são trilhas de áudio, você vai inserido. O conceito de tocar mais de uma trilha ao mesmo tempo. É básico de gravação, que é o habilitar o ARM do record, tá? E esse conceito de interface, a seleção da interface, no caso aqui, ó. Eu tô gravando usando uma interface de áudio, eu poderia usar o microfone do micro, tá? Eu vou fazer agora uma gravação usando o microfone pra vocês verem. Nova trilha, tá? Eu quero o mono novamente aqui, perfeito? Aqui o que eu vou fazer agora, como eu tô gravando mais de uma trilha, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou mutar as duas primeiras. Eu não quero ouvir mais nada, eu só quero gravar uma nova. E vou selecionar pra gravação nessa terceira trilha, ok? Legal? Então vamos lá. Eu vou gravar agora novamente usando só o microfone do micro, tá? Eu troquei a entrada dessa trilha pra built-in microfone, que é o microfone do micro. Não é o outro microfone que tá na interface, tá? Vamos lá gravar pra gente ver. Testando áudio. Teste de som. Repare uma coisa aqui. Como eu troquei o microfone, o ganho tá diferente, tá vendo? Essa onda, ela tá... Essa onda tá muito mais... A onda de cima, ó. Tirar o music... A onda de cima tá muito mais... Tá muito mais grossinha que essa de baixo. Vamos ouvir o que eu gravei aqui. Então eu tô dando um solo, né? Nessa trilha aqui. Vamos ouvir ela. Repare que ficou bem baixo mesmo a gravação, ó. Testando áudio. Teste de som. Tá, então depende do seu microfone... No meu microfone, são dois, né? Um foi o microfone mesmo, o outro foi... Alô, testando áudio. Teste áudio. Você vê a diferença de qualidade que a gente encontra nesse áudio, tá? Você vê que realmente faz diferença um pouquinho, né? A forma de gravação. Bom, aqui você vai ter os comandos básicos de edição, tá? Você vai ter um selection tool, que é basicamente pra selecionar pedaços do áudio, tá? Aqui. Você vai ter aqui embaixo, todo DAW vai ter isso, tá? Depois a gente vai ver nos outros DAWs aonde ficam, tá? Alguns estão mais escondidos, mas sempre vai ter. Esse daqui é o envelope tool, tá? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre envelope. É draw tool pra edição. Zoom, tá? Eu posso colocar zoom mais, ó, no áudio. Zoom menos, eu posso colocar... Tá vendo? Eu tô dando mais zoom no áudio, tá? Normalmente, tem uma... Dependendo da sua interface, você vai ter uma tecla pra dar... Você pode clicar... Quando você tá no zoom, quando você clica com dois botões, ó... Ele vai dando zoom... O botão direito, né? Ele vai colocando zoom out, ó. Botão esquerdo, zoom in, ó. Então você pode, ó... Botão direito, tá? Zoom out, botão esquerdo, zoom in, tá? Quando você trabalha com zoom, você também tem as opções de nível de zoom. Então você pode trabalhar bastante coisa de nível de zoom também aqui, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais da interface, tá? Você vai ter aqui, é... um pouquinho aqui também, é o time shift tools. Depois você pode deixar mais rápido, mais devagar o áudio. Aqui, você vai ter o nível de gravação. Então, tá vendo esse record level? É... você pode monitorar. Eu vou colocar um monitoramento em tempo real e colocar no meu microfone, ó. Ele consegue monitorar em tempo real minha entrada. Por exemplo, é... eu vou habilitar, aqui, ó... Start monitoring, tá? Monitoramento. Alô, som. Ah, ah. Agora você tem aqui um fader, tá? Te indicando que é a entrada do microfone, tá? Como tá o seu nível de entrada. Alô, som. Tá? Só que isso vai custar um pouquinho de hardware. Então não precisa... Pode... Isso aqui é só pra verificação, mas aí te curte se custar um pouquinho de hardware. Aqui você vai ter o medidor, tá? O medidor padrão dele. Aqui, nível de zoom, que a gente falou um pouquinho, ó. Você pode zoom in, tá? E zoom out. Você pode fazer por aqui também, ó. Aqui, você vai ter... Também, ó... Ele vai encaixar na horizontal todo o arquivo e na vertical todo o arquivo. Então, ele vai pegar... Se você tiver 10 estrelas de áudio, ele vai comprimir o máximo pra caber na sua tela, tá? É um atalho que você vai poder ter também, ó. E aqui ele vai poder mostrar a onda com mais detalhes pra você, tá? Essa ferramentazinha, tá? Você pode mudar o nível de zoom também. Tá? Muito zoom, tá? Pouco zoom. Legal? Então, você vai... Se você quer ver mais o áudio, você clica aqui e vai abrindo ele, ó. Quero abrir, 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 abrir. Aqui você vai mudar a forma de ver, ó. Tá? Ok? Você pode mudar entre dois níveis de zoom. Ele volta. Do que você tá vendo, ele volta pro padrão, tá? Aqui, ele vai dar zoom out e zoom in, tá? E aqui ele vai encaixar no tamanho da sua tela. Exemplo. Quando eu clicar aqui, ele vai encaixar pra caber na horizontal, ó. Paca. Come tudo, tá vendo? Se eu diminuir a janela e clicar de novo, ó. Ele vai também fazer a mesma coisa, tá? Se eu ampliar a janela, ele vai sempre encaixar na janela. Assim, eu posso sempre ver o áudio inteiro, tá? Ok? E aqui na vertical também. Horizontal e vertical. Legal? Cabendo aqui tudo na minha janela, tá? Aqui é o tamanho, tá? Fit selection do tamanho e fit selection do tamanho. Não, desculpa. As duas são na horizontal, tá? É só a seleção diferente aqui, tá? Bom, aqui que você vai ter. Aqui é um playback speed. Você pode trocar a velocidade do playback, ó. Outro item também que eu não comentei, tá? Quando você trabalha com seleção, por exemplo, aqui, ó. Se eu selecionar esse pedaço e dar um play, ó. Alô, testando o áudio. Ele vai dar um play só naquela região. Alô, testando o áudio. Alô, testando o áudio. Se eu vir só esse pedaço, ó. Eu der um play, ele vai só tocar o que tá selecionado. Teste. Aqui você vai ter a saída, tá? Dele. O volume de saída. Você pode... Aqui tá no core. Eu não vou conseguir controlar muito aqui, mas, ó. Playback volume, tá? Você pode... Teste. Aumentar o volume. Teste. Cortar, colar, tudo isso a gente vai ver depois. O que mais? Então, esse vídeo eu queria mostrar um pouquinho do Audacity, pra você começar. Esse curso vai ser um pouco mais rápido, nesses pontos. Porque depois a gente vai ter um curso só de Audacity. Vendo detalhe por detalhe na edição do áudio. Então, primeira coisa que você tem que saber, revisando, tá? Primeiro item. Todo doll é baseado em uma fita, ok? Fita antiga. Essa fita tem várias trilhas, ok? Cada trilha de áudio vai conter um áudio ou um midi. Depois a gente vai falar um pouquinho de midi, tá? Nesse áudio gravado, você pode tocar o áudio e gravar outra coisa junto, tá? Conforme você vai gravando várias coisas, tocando em paralelo, você vai ter, por exemplo, pode ter um voz e violão. Você gravou o violão, depois você só grava o vocal separado, tá? Nesse caso, em todo doll, vai ter alguns botões. Que é o REC, ARM, tá? Você vai armar pra gravação, tá? Opa, parou aqui. O REC, tá ok? Você vai ter um outro tipo de botão, que é o mute, que é mutar, deixar muda a trilha. Mute, habilitado, ele não toca nada, tá? Você vai ter o solo. O solo só toca aquela trilha. Então, se eu tiver três trilhas e solar e selecionar essa, por exemplo, que é essa trilha aqui, eu posso colocar um solo nela, tá? Dando um solo, ele vai solar, tocar apenas essa trilha. Tirei, eu quero somente essa. Tirei, eu quero somente essa. Ok? Perfeito? Daí, o que mais a gente pode falar nisso? Depois a gente vai entrar que toda trilha vai ter os seus controles, ok? Então, por exemplo, em alguns softwares, esses controles vão estar na horizontal, em outros na vertical. Quando eu seleciono uma trilha, por exemplo, essa aqui, que tá no solo, eu vou ter opções de controle dessa trilha habilitadas, tá? Então, por exemplo, eu posso poder... Tô marcando ela, por exemplo, aqui, ó. Agudo. Eu posso fazer algumas seleções no Channel Strip, que a gente vai ver no próximo vídeo um pouco do conceito de Channel Strip, tá? Legal? Então, um pouquinho do Audacity. Qual é a ideia agora? Pra gente ter outras referências, eu vou instalar o Pro Tools e mostrar o Logic pra vocês. Assim, depois a gente seleciona um deles e continua fazendo gravação, edição, tudo em um deles, tá? Então, o próximo vídeo é o Pro Tools, fique ligado, vai ser bem legal aí, tá? Então, estamos fazendo aí um curso de produção musical no canal, tá? Vamos voltar aqui, ó. Só um segundinho, eu já vou colocar pra vocês aqui, pra gente ver mais informações aqui, rapidão. Aqui, tá? Então, estamos fazendo um curso de produção musical no canal. Vimos já no Reaper, no primeiro vídeo, agora é o do Audacity. Agora a gente vai ver o Pro Tools, uma versão gratuita do Pro Tools. A gente vai estar lá, mostrar um pouquinho do DAO pra vocês, tá? Sempre batendo nesses conceitos, da multipistas, multitrilhas, principais botões, edição, tudo isso, tá? Seja muito bem-vindo, meu nome é Dezbo Atasar, clica no botão inscreva, esse botãozinho aqui, ó, e dá uma olhada no seu sininho, tá marcado com dois tracinhos, pra você receber os novos vídeos, deixa like no vídeo e chegando aí no próximo vídeo, tá? Compartilha aí, até mais, tchau!